Por favor, não me entenda mais, mas em geral, fã de heavy metal é mais complicado, porque como se trata de um gênero que nutre uma paixão muito forte, então ele costuma assimilar as críticas e os elogios de forma exagerada. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje o Sonoridades tem um convidado para a live especial. Nós falamos com o Sérgio Martins, jornalista, fez história no jornalismo cultural e na revista Veja. Nós batemos um papo com ele, não é mesmo, Java? Conta aí para a galera. E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Sonoridades. Vocês estão vendo que eu estou de máscara, o Chivas está de máscara, vocês não estão vendo, óbvio, né? Eu vou ficar ali atrás. Estou aqui com uma celebridade, um mito do jornalismo musical. Quem lia a revista Veja, quem enxigou da revista Hardcore, Bis, isto é, Época, isto é, também... Isto é não. Não. Época, vocês veem, é tanta revista boa, tanta coisa boa que esse cara já fez pela música, que fica difícil até a gente lembrar e enumerar todas. Esse cara aqui se chama-se Sérgio Martins, aqui no Sonoridades. Acompanha, o papo está bem bacana. Acompanhe também as redes sociais dele, que vocês vão ver aí, na nossa legendinha. Sigam também os nossos podcasts. Essa entrevista vai estar na semana seguinte em podcast. Acessem, curtam. Compartilhem o Insta Live deste moço, que é uma sumidade da nossa música brasileira. E acompanha o papo, que foi muito legal. Eu preciso pagar minha pensão. Meu nome é Sérgio Martins, eu sou natural de Santos e decidi entrar no meio musical quando eu estava indo para São Paulo prestar letras na USP. Eu abri uma revista chamada Bis e pensei, eu gosto de música, gosto de escrever, talvez esse seja o melhor caminho para mim. Então, no ano seguinte eu prestei jornalismo na Casper Líbero e passei. Seis anos depois, eu consegui realizar o meu sonho, que foi trabalhar na Bis. Que foi a revista que me inspirou a seguir pelo caminho de jornalista musical. Mas antes eu passei pela redação do Notícias Populares, que era um jornal bem popular, chamado Espreme Sai Sangue, como as pessoas se referiam a ele. E que foi uma escola para mim. Porque como ninguém falava com o NP, a gente sempre tinha que sair correndo atrás de umas entrevistas paralelas, ou fazia um outro tipo de abordagem, que não era a abordagem do dia a dia, dos jornais tradicionais. Então, até hoje eu uso essa experiência na minha vida, assim. Sempre quando você vai ler uma matéria minha, nunca é uma abordagem que normalmente um jornal faria. É sempre uma sacada, é sempre uma visão mais interessante da pauta. Depois do NP, eu trabalhei no NP de abril de 1990, a dezembro de 1993. Depois, em dezembro de 1993, eu entrei na Bis. Fiquei cinco anos na Bis, até janeiro de 1999. Depois eu passei quatro meses na revista Época. E de junho de 1999 a fevereiro de 2020, fui crítico de música da revista Vejo. Uma carreira, assim, bastante... Você passou praticamente todos os pilares de... Sim, sim, sim. Eu acho que sim. Fora ainda, assim, eu colaborei para a Folha de São Paulo, para a Ilustrada. E era engraçado, né? Porque em 92 foi um ano que teve muito artista de reggae. 92, 93. E essa história é curiosa, porque eu tinha um grande amigo meu, que é o Edson Franco, que hoje está na Isto É, que o palteiro da Ilustrada queria arrancar os cabelos, né? Porque ele via aquele manto de crioulo de trancinha, falava assim, eu não entendo nada disso, eu não sei o que que é isso. E aí o Edson chegou para o palteiro, que era o Celso Fioravante, e falou assim, no quinto andar tem um cara que manja desses caras... Desses artistas daí, eu achei até que ele já foi para a Jamaica e tal, não sei o que. E aí foi assim que eu comecei a colaborar para a Ilustrada. Depois que eu saí do Grupo Folha, né? Porque a Ilustrada... A Ilustrada, o Números Populares e o Folha da Tarde pertenciam ao Grupo Folha. Eu colaborei para o Estado de São Paulo, né? Para o Caderno 2. Eu colaborei para o Divirtas, do Jornal da Tarde, porque o meu chefe do NP, o Leão conserva, tinha assumido o Jornal da Tarde e era um grande admirador do meu trabalho. E na Veja eu cheguei a escrever uma matéria, um artigo para a revista Americana Time. Então acho que deu para cobrir bem, assim, e deu para cobrir os mais diferentes estilos, porque eu nunca fiquei num estilo só de música. Desde o começo, eu percebia que era uma coisa que estava fadada à extinção, né? Você pegava a Folha de São Paulo e você tinha um cara para escrever sobre rock antigo, um cara para escrever sobre rock novo, um cara para escrever sobre clássico, um cara para escrever sobre jazz, outro cara para escrever sobre MPB. E a gente começou, eu para o Bruno comecei a enxergar que haveria um enxugamento natural das relações. Então, o que eu pensei? Falei assim, não, deixa eu fazer de tudo um pouco e me focar mais na reportagem do que simplesmente ficar essa coisa do crítico que recebe o disco em casa e fica falando se o disco é bom ou ruim. Então, para mim, foi muito válido. E nesse ponto, acho que o NP foi uma tremenda escola. Porque o NP a gente tinha que fazer, tinha uma abordagem mais popular mesmo, né, dos fatos. E essa questão de você enxergar um outro lado do que você está avaliando, por exemplo, você acha que é isso que te transformou hoje numa referência para essa galera mais jovem? Ah, sim. Porque eu acho que assim, é o que eu falo. Antigamente, quando eu era editor da BIS, volta e meia tinha um cara que chegava para mim e falava assim, ah, eu quero fazer um, quero escrever na BIS. Aí você chegou para o cara e falou assim, tá, o que você quer fazer? Ah, eu quero fazer crítica de disco. Eu falei, bicho, crítica de disco não vai rolar. Porque crítica de disco, qualquer um faz. Pode fazer mal, pode fazer bem, mas qualquer um faz. O difícil é você ter um cara que traga uma matéria interessante para a revista. Se o cara chegar e falar assim, ah, eu descobri que, sei lá, o Habit Viana está sondando um cara de metal industrial, você fala assim, opa, não li isso em lugar nenhum, acho que talvez seja uma boa pauta. E é isso que eu acho que diferencia. Acho que é isso que diferencia o bom jornalista do jornalista comum. É você ter um outro olhar para a pauta. É você pegar, por exemplo, tem sempre aquelas entrevistas, né, sempre tem entrevista de heavy metal, nós lançamos nosso disco mais maduro, né, este é o nosso melhor trabalho até agora, não sentimos falta do novo integrante. Aí você fala assim, meu, who cares? Eu acho que o interessante é você arrancar do cara algo que ele não queira falar. porque tudo isso é o que ele quer falar, ele quer falar que o disco é bom, ninguém vai falar que o disco é ruim, né, quer falar que o disco é bom, quer falar que, sei lá, a banda não sente falta desse ou daquele integrante. Mas o... Você arrancar uma declaração mais forte, mais pontual de um determinado artista é o que vai fazer, vai diferenciar o grande repórter no repórter comum, né. E isso é muito difícil, cara, é muito difícil. Isso exige muito treino. No meu caso, no NP, assim, foram incontáveis duplas setanejas que não falavam coisa com coisa. Sambistas que não sabiam se expressar. Roqueiros que tratavam a gente com desdém. É... É... É o Tim Maia que não apareceu pra dar entrevista. É... Né, toda uma... Toda uma fauna ali, né, todo uma... Um arsenal de estrelas que você... Com os quais eu pude treinar a tática de fazer entrevista, né. Que eu acho que isso que tem que diferenciar. E também, é... Essa curiosidade de conhecer novos estilos, de conhecer novas tendências, de você começar a perceber o que vai virar ou não, O que que pode ser interessante em termos de pauta ou não. Muitas vezes, é... É sobre um gênero musical que você detesta. É sobre um artista que você despreza, né. Ou sobre algo que vai te dar muito mais problema do que você falar sobre um artista que você gosta, mas vai te dar muito mais satisfação. A gente ouve essas histórias, né, E a gente fica imaginando. Como será que foi lidar com o Tim Maia, Com o Chitãozinho e o Chororó? Aí eu fico pensando aqui. Era mais fácil lidar com o jornalismo musical naquela época ou agora? Não só jornalismo musical. Qualquer tipo de jornalismo. Antigamente você, por exemplo, Você queria entrevistar... Ah... Carla Camurati. Você ligava pro departamento de... De imprensa da Rede Globo. O cara te passava o telefone daquela camarade. Antigamente você chegava e falava assim, Sei lá, eu quero viajar no ônibus com... 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 Os irmãos. Ou viajar no ônibus com os titãs, como eu fiz. É... Você tinha um certo acesso ali. É lógico que... Existiam alguns momentos que falavam, Olha, daqui pra cá você não vai. Tem... Existe uma certa intimidade que você não pode... Quebrar. Tem um certo momento ali que fala assim, Olha, daqui você não passa. Mas antigamente você tinha um acesso muito mais direto ao artista. Hoje, por exemplo, se você quiser entrevistar com o que, cara? Sei lá, um sujeito que saiu ontem do Big Brother. O cara tem três assessores. Aí o cara vai te perguntar... O que você vai perguntar? Quem é que vai fotografar? Se o sujeito pode responder por e-mail? É... Qual o deadline? Qual o gancho da matéria? Onde é que você vai usar? Hoje tudo é muito mais difícil. Antigamente você tinha um acesso direto com... 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 Com os caras. Antigamente você... Sei lá... No NP, por exemplo. No NP, a gente foi fazer uma vez uma matéria sobre os Ramones. E aí tinha que pegar um texto sobre os Ramones do Max Cavaleira. O Max morava do lado da Estação Santa Cecília do metrô. Você ligava o cara e falava assim... Max, dá pra você fazer um negócio? Cara, eu não sei fazer muito bem o texto, mas vem aqui na minha casa. E eu... A gente conversa e eu assino mais ou menos o que você fizer. E fazia, cara. Sei lá. A mãe do Max preparava vitamina de morango, né? Pra todo mundo e tal. E você tinha o texto. Hoje? Nem encerrando. Hoje você liga. Ah, não. Mas... Ah, fulano... Não. Fulano não tá se sentindo muito bem hoje. Né? Acho que ele destroncou o dedo. Né? Ah, ele não tá numa vibe boa. Acho que o astrólogo dele falou pra ele não dar entrevista e tal. Então é muito mais difícil. Antigamente você tinha um acesso muito mais direto, né? É... É óbvio que não era tão profissional, né? Mas eu acho que... Eu acho que dava pra você fazer... É... Dava pra você fazer o jornalismo de uma maneira mais livre. É... Muitas vezes... O Ricardo Baladares trabalhou comigo no Notícias Corporais, assim... Volta e meia, ele me liga e fala... Pô, imagina esse caso no... No NP, né? Sempre um escândalo e tal. Falei, cara, jamais... Jamais teria um caso desse. Porque os assessores vão cercar de uma tal maneira... Que a gente nunca ia conseguir chegar. E... A gente tá falando aqui do profissionalismo... De como mudou, né? Essa questão dos assessores... A coisa que... Hoje é mais profissional... Você acha que o caminho que a música tá tomando com o streaming... Uma coisa mais profissional... Ele tem volta? Ou não? É isso e a tendência é... Entre aspas, piorar? Cara, é um caminho sem volta. Se vai ser pior ou não, eu não sei. Mas é um caminho sem volta. Não adianta. Você tá vendo esses CDs... Tem uns LPs aqui... É mais ou menos como você... Sei lá... Visitar a pirâmide de Kelps, né? Eu lembro... Eu lembro que foi muito engraçado... Porque... Uma vez meu filho tá com 20 anos... Quando meu filho tinha uns 6, assim... 6, 7 anos, assim... Ele falou... Por que você não passa tudo pra um pendrive? Eu quase joguei ele pra janela, né? Mas é a realidade, assim... Hoje em dia você tem uma geração que... Que não tem mais o apego. E muitas coisas eu também não tenho mais, assim... Existe uma questão de espaço... Existe uma questão de... 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 De comunidade. Né? Antigamente, sei lá... Eu tenho 53... Então, antigamente, você falava assim... Vai sair um disco novo do Ozzy... Né? Aí você... Ia na loja... Encomendava esse disco... Né? Ele demorava, sei lá... 2, 3 meses... Até esse disco chegar no Brasil... Tal... Quisar ele seria lançado... Né? Nacionalmente. Hoje, sexta-feira... Você recebe um comunicado do Spotify... Os lançamentos da semana. Né? Então, eu acho que eu não tenho em volta. Se isso é bom ou ruim... Acho que depende... É... Da análise do ponto de vista. Né? Tem discos que, por exemplo... Eu não faço mais questão de ter... Em formato físico. Ou tem discos que eu não faço mais questão de comprar em formato físico. Agora, tem discos de bandas que eu gosto muito... Que eu faço questão de ter... Em formato físico. É... Quer ver? É... Isso aqui, ó. Esse aqui é do Prince. O Prince, por exemplo... Que são... São... São músicas que ele fez para os outros artistas. Então, você tem, sei lá... CD... Aí, dois LPs... Tal, não sei o quê. Por isso, é um cara que... Que eu pego em qualquer reformato. Né? Ah... Deixa eu ver aqui. Desce a Technics Magic Request... Dos Rolling Stones. Com a capa em 3D... Com o encate... Né? Com... Pô... Não dá para você ter isso em streaming. Entendeu? É uma coisa assim... Eu gosto pra caramba de Rolling Stones. Faço questão de ter. Mas algumas coisas... Sei lá... Vai sair um disco do Pink Floyd novo. Ah, eu gosto. Acho o Pink Floyd legal. Tal, mas não é um... Não é uma banda que me motive a falar... Eu tenho que ter um novo disco do Pink Floyd. Até mesmo porque o Pink Floyd morreu lá em 1980. Hoje, né? Quando a Huawei... E acabou. Eu acho que é isso. Eu acho que... Eu estava até comentando isso com... Com o Roberto Frejá. Que ele falou da... Da remuneração, né? Que a remuneração dos... Dos artistas... No streaming é... 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 É muito pouca. Né? E já o pessoal da Abramos falou que esse ano... De 2020... Vai haver uma renegociação... Entre as editoras... As associações de músico... Com as plataformas de streaming... Para que elas deem uma remuneração maior... Para os artistas. Então, é um caminho sem volta. Eu acho que... É... Foi um tempo bom... Na época que a gente... É... Exibiu CDs, né? Como aquela coisa do... Do... Do general passando as suas tropas em revista, né? Você olhava e tal... Não sei o que... Hoje não tem. Assim... Existem os discos que eu considero essenciais, mas... É... Acho que a tendência mesmo é você... Cada vez mais... É... Se ater ao essencial. Você falou aí de músicas e discos que você considera essenciais. Mas as pessoas hoje em dia raramente acabam ouvindo as músicas inteiras, né? Elas passam ali, ouvem segundos, pulam pra frente... Dificilmente as pessoas escutam o disco inteiro hoje. Se você for falar com algum artista, o cara fala assim... A primeira música eles ouvem 500 vezes, a segunda 200, a terceira 50, a quarta 10 e a partir da quinta eles esquecem que tem um disco novo. Eu acho que assim... Eu acho que a música, infelizmente, ela não faz mais parte da nossa vida. Até mesmo por causa da... Dessa loucura que é a vida moderna, né? Que você não tem tempo pra se dedicar a nada. Eu duvido muito, eu acho que não. Eu acho que... Que hoje... Não pra pessoas da minha geração, é lógico. Mas eu acho que hoje as pessoas vão ter a música mais como um aporte mesmo, né? Algo que você escuta enquanto você estiver cozinhando, ou você estiver fazendo alguma atividade doméstica, ou estudando, sei lá. Do que propriamente você ouvir aquele disco com afinco, né? Antigamente... Nossa, a coisa é papo de velha, né? Mas eu acho que existia... Antigamente você escutar disco era algo quase ritualístico, né? Você se reunia com seus amigos. Pelo menos na minha época era assim, sei lá. Sai o Peace of Mind do Iron Maiden. Então você se reunia com seus amigos, botava no... Ia na casa de quem tinha o melhor aparelho de som, botava o disco. Aí, pô, essa música é boa, volta de novo e tal, não sei o que. Aí depois no final todo mundo dava a sua opinião, né? Sobre o que tinha ouvido. Hoje você não faz isso. Hoje você escuta no rádio, né? Ou na plataforma de streaming. Com o som também não tão bom, né? Eu acho que a praticidade... Ganha-se em praticidade. Perde-se muito na qualidade de som. E você já é uma pessoa de grande relevância, acredito, que para o cenário musical brasileiro. Obrigado. Muita gente, até a gente está aqui na entrevista dele. Minha mãe também acha. Eu queria te perguntar o seguinte. Você acompanhou praticamente o crescimento da música brasileira, do rock brasileiro. O redescobrimento das pessoas, muitos artistas de MPB. Você acompanhou também o Mangue Beach. Sim. Para você, qual foi o último grande movimento brasileiro de relevância e por quê? Eu não sei... O Mangue Beach para mim foi importantíssimo. Apesar de terem tentado matar o Mangue Beach quando Chico Sainz morreu, o que é compreensível. Porque quem viu o Chico Sainz no palco, quem viu a nação zumbi com o Chico Sainz no palco, presenciou uma experiência única. O que eu acho muito legal, eu falei isso inclusive com a Fernanda Takay, eu acho que a geração dos artistas mineiros, goste-se ou não, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Mas, por exemplo, o Skank, o Patoful e o Jota Quest, eles deram uma legitimidade à música pop e eles levaram a música pop em um nível de importância que até então não tinha. A gente fala muito, por exemplo, você pega o rock dos anos 80. Então fala do Legião Urbana, do Paralamas e tal. As bandas que eram consideradas mais pop, sei lá, seja um metrô ou um biquíni cavadão, sempre tiveram num patamar menor. Ah, porque é pop. E muita gente esquece ou não quer enxergar, meu, fazer música pop é difícil pra caramba, porque você tem que ter o refrão certo, você tem que ter uma letra envolvente, você tem que ter todas as mãos, toda uma receita ali pra aquilo ali dê certo. Então quando vieram o Skank, quando vieram o Pato, o próprio Jota, eles acabaram fazendo uma música pop de qualidade, de fácil assimilação. Foi um curto período de tempo, né? A gente tá falando de 1994, vai, quando o Skank estoura com o Calango, o Pato Foo faz a televisão de cachorro, o Pato Foo vai estourar quatro anos depois, em 98. De 1994 a 2000, assim. Porque aí depois vem o Axé e atropela todo mundo, e aí a gente tem a, acho que o último levante, o grande levante do setanejo que permanece até hoje. Mas eu acho muito legal essa coisa, essa questão da música pop. Não é tão importante quanto o tropicalismo, quanto o mangue beat, ou quanto o bossa nova principalmente, mas eu acho que as pessoas, assim, tanto o público quanto a crítica, pôde observar os movimentos pop com mais, com menos preconceito. A gente estava agora na questão de menos preconceito, das pessoas se enxergar, você fez uma perfeita visão até. Isso aí. Você acha que o preconceito é a primeira coisa que pode ferrar tanto um crítico quanto um músico, eu digo, não um preconceito, preconceito que a gente tem, tipo, a pessoa não gosta de aquilo, ou de outra raça, mas eu digo, por exemplo, preconceito musical. Você acha que é uma coisa que pode matar um músico e também um crítico? Eu acho que, no caso do crítico musical, eu acho que a ignorância é muito mais prejudicial do que o preconceito. Tudo bem que, em alguns casos, os dois estão atrelados. Então, por exemplo, é muito fácil, você, não que eu goste, mas é muito fácil você chegar e falar assim, ah, Ivete Sangalo é um horror, a música que ela faz é de baixa qualidade, ah, isso não é legal. É fácil, você está em casa. Agora, eu já estive em cima do introlet com essa mulher, por cinco horas. Eu vi essa mulher dirigindo a banda como nenhum outro, assim, como poucos artistas de gêneros considerados mais nobres fizeram. Eu vi essa mulher tocar percussão como poucos artistas fizeram. Entendeu? Então, eu acho isso. Eu acho que, a partir do momento em que você coloca o não ouvi e não gostei em ação, você, como jornalista, você pode até ganhar em questões auditivas, porque eu também já escutei muita porcaria para fazer as matérias que eu fiz. Mas eu acho que, como jornalista, você perde a chance de você ter uma experiência fantástica. E você poder entender um pouco mais como é que funciona a cabeça do brasileiro, você entender um pouco mais que tipo de música agrada, você poder entender um pouco mais como é que se faz uma produção. Eu poderia simplesmente fazer, como muito crítico fala assim, ah, não, porque essa música sertaneja é uma música de fácil assimilação, uma música banal, é uma música ruim, tudo e tal. Sim, tem muita coisa ruim, mas se você vai conversar com um cara como o Dudu Borges, por exemplo, que produz, meu, o Dudu Borges é um cara muito bem preparado, é um cara que entende de música, é um cara que se você chegar, ele vai falar assim para você, ah, não, mas essa bateria aqui eu roubei do Coldplay, essa coisa aqui o U2 fazia e tal. Por quê? Porque são pessoas que entendem de música. Pode ser que o resultado não agrade a gente. A mim não agrada, muita coisa que foi feita não agrada. Mas é muito legal você conversar com essas pessoas para você entender um pouco mais o que que move eles e entender um pouco mais como é que funciona o mercado. Eu lembro uma vez eu fui ver um show do Jorge Matheus no Villa Country. Aí eu estou lá quietinho no lugar e os caras chegam para você, para mim e falam, ah, Sérgio, o Matheus quer falar com você. Aí você fala assim, o Matheus, o Jorge Matheus quer falar comigo. Aí eu fui até lá e o cara falou assim, pô, você já ouviu o último disco do Gary Clark Jr.? Pô, você gosta do Tedesco e Trucks Band e tal? Meu, o cara manja para caramba. Aí você vai ver o show, não vou falar que eu amo o Jorge Matheus. Pô, você vê que o cara é muito talentoso e tal. Então eu acho que muitas vezes a gente se deixa levar por essa ignorância, se deixa levar porque o que que é, os americanos usam muito isso, né, do High Brow, né, da sobrancelha e do Low Brow, né. High Brow é a sobrancelha alta, que é a alta qualidade, a arte mais refinada e o Low Brow a arte ralé, né. E eu acho que a gente perde, cara, a gente perde a oportunidade de fazer matérias interessantíssimas, assim. Eu não gosto de funk, por exemplo. Eu acho que eu tenho problemas, tem uma questão filosófica ali, né. O funk defende coisas as quais eu não acredito. Mas se você for num baile funk, você entende o que os caras gostam daquilo. Aquela batida que, pum, aquela porrada que você sente no peito, né, aquilo tudo feito. A indústria que é montada em torno do funk, os produtores que você vê. Aí eu fico pensando assim, o cara consegue fazer isso escutando, baixando o programa no computador. Imagina se a gente tivesse num país que tivesse uma educação musical melhor. Imagina se o cara começasse a ouvir, sei lá, Pierre Boulet, Schoenberg e tal, não sei o que, e começar a fazer. Viajei na maionese, né. Mas acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que não é nem uma questão de preconceito, é uma questão de ignorância. É uma falta de visão do crítico, né. Tentar entender esses gêneros musicais e tentar entender as pessoas que escutam esses gêneros musicais. Que é o mais complicado, eu acho. É muito mais complicado, mas eu já fui. Uma vez eu fui fazer uma matéria de Arrocha, que é um gênero, música de puteiro, né, na Bahia. Eu fui num lugar chamado Língua de Prata, na Praia do Itapuã. Que tá muito longe das maravilhas cantadas por Vinícius de Moraes e Dorival Caíme. Pra gente tá bom, é bem complicado ali. Você começa a entender os caras, os caras gostam daquilo, os caras têm uma dança, têm um tipo de comportamento. O cara vai pra paquerar, as meninas vão pra paquerar. E é uma música que o Arrocha vem disso, né. De arrochar, de se agarrar. Aí você começa a entender. Pô, e sai uma matéria maravilhosa disso. Que sensacional. Eu tava lendo que você, geralmente, você brinca que você espera o santo baixar muitas vezes pra escrever as suas matérias, que geralmente saem coisas bacanas. É, pra mim a maior dificuldade é o Lid. Que é o que eu acredito na matéria. Eu acredito que seja a dificuldade da grande maioria dos jornalistas. É, eu acredito na matéria. Aí eu ando, aí eu fico vendo, sei lá, videoclipe do Kins. Aí eu volto, aí eu vou ao banheiro, volto, tomo um café, volto. Aí chega uma hora que eu falo assim, não, o Lid é esse. Aí o santo desce e vambora, assim. Mas já teve momentos que eu passei a noite inteira na redação. Não chegava de jeito nenhum, assim. E qual foi o momento mais inusitado que te baixou o santo sem ser o banheiro? Que te baixou o santo sem ser a matéria? Cara, existe um momento mais esquisito. Teve uma edição da Veja, por conta da eleição de 2000 e... Qual foi a eleição do Aresco? Foi 2010, né? Foi 2010. A gente foi obrigado a antecipar. Foi obrigado a antecipar. Ah não, melhor ainda. Teve dois casos. Teve um caso em que, uma vez na eleição de 2010, a edição da Veja antecipou. Ela foi para as bancas um dia antes. E me tiraram de dentro do ônibus para voltar para a redação e fazer. Era, sei lá, 8h30, 9h da noite. A minha chefe, na época que era Isabela, ligou e falou, volta. Volta que a gente vai antecipar. Ela falou, bom, Isabela, eu estou no ônibus. Te vira, volta. Aí eu voltei. Era uma matéria muito legal, que era uma matéria sobre novos compositores eruditos. Que era o David Lange, o James McMillan. Esse aqui, quer ver? Max Whister. E... O outro agora eu não lembro. Eram quatro compositores. E aí eu voltei. Eu voltei e fiz. A gente fechou. A Isabela deu um prazo. Aí fechou. Falou, olha, você tem até duas da manhã para me entregar essa matéria. Aí entreguei, sei lá, 1059, alguma coisa assim. E essa foi engraçada, porque teve essa questão do Lidia. Eu não sabia como começar. E eu comecei narrando uma ida na casa do David Lange. Porque ele morava num apartamento ali no Sorro, em Nova York. Que eram cinco andares sem elevador. E aí a matéria começava algo mais ou menos assim. Tipo, que entrevistar o David Lange era mais desafiador do que escritar as composições dele. Que eram bem, vamos dizer assim, milagres. Outra matéria que foi assim, foi uma matéria sobre 30 anos de Achei Music. Que era uma daquelas matérias, aquelas coisas, no final do ano tem o revezamento, né. Quem folga no Natal, quem folga no Ano Novo. Tava o Museu e o Jerônimo Teixeira, que era o meu editor na época. Mesma coisa, chega o cara da arte e fala assim, ó, tem que fechar hoje. E aí você, aquela matéria que você fala, ah, meu, amanhã, hoje eu dou uns tapinhas, tiro o resto do que eu tenho que tirar das entrevistas, amanhã eu dou um tapa gerado. Não teve essa, cara. Tive que vomitar a matéria em 5, 6 horas, assim. Riscar, tirar as entrevistas, escrever, passar pelo Jerônimo, que era o editor, passar pelo redator-chefe, passar pela checagem, passar pela revisão e mandar. O jeito foi até engraçado, porque o Jerônimo depois colocou nas redes sociais, né. Ele postou a matéria e falou, nosso feito será cantado pelos portrovadores ao longo da história e tal, não sei o que. Outra matéria que foi assim, agora eu lembrei de outra. Foi uma matéria sobre funk, foi uma capa de funk. Eu tinha ido para o Rio e tinha aquela questão assim, os caras falaram, olha, vai lá para o Rio, apuro o que tiver que apurar, volta, a gente pega esse material, pagina e vê quando é que solta. Aí, chegou na, eu fui para o Rio uma quarta-feira, chegou na sexta-feira, estava naquele negócio dos rolezinhos do shopping, né. E aí os caras me ligaram, falaram assim, volta no primeiro avião da segunda-feira, tira todas as entrevistas que você tem, tira tudo porque vai ser capa. Mesma coisa, assim, eu cheguei, era oito horas da manhã na redação da Beja, vim do Rio de Janeiro e comecei a fazer tudo isso, assim. É, a vida é assim. Eu adoro essa situação, assim, mas é difícil. Difícil. Cara, teve uma de frevo, agora estou lembrando, teve uma de frevo, a mesma coisa, assim. Eu cheguei, eu peguei um voo na madrugada de domingo para segunda. Aí, cheguei na segunda-feira, assim, tirei as entrevistas que eu tinha, praticamente dormi em cima do teclado e voltei para casa e no dia seguinte também, seis, oito páginas também. Nossa. Ah, do Michael Jackson também, a do Michael Jackson foram, o Michael morreu às 18h30 de uma quinta-feira. O fechamento, o fechamento da minha edição é na sexta-feira, então eu fiquei até as duas da manhã para fechar, porque era uma matéria mais complicada. Aí fiquei até as cinco da manhã pesquisando sobre o Michael, voltei para casa, dormi uma ou duas horas, voltei para a redação, de banho tomado, lógico, tal. Somos todos higiênicos e fiquei até uma hora da manhã fazendo. Essa matéria, ela foi agraciada com o Prêmio Abril, assim. Porque uma dessa parte, ela estava muito boa, assim, mas custou, custou sangue, ali. Nossa. Queria saber do Sérgio qual o conselho que ele tem para as pessoas que querem seguir aí os passos dele. Estuda. Estuda. Você tem que amar isso. Se você acha que você vai estar nessa para ganhar dinheiro, esquece. Eu tinha um grande chefe na Veja, chamado Mário Sabendo, e o Mário falava assim, o repórter, ele nasce repórter. Você pode até, você pode até dar umas dicas para alguém virar um repórter regular, mas o bom repórter, ele nasce bom repórter. Então eu acho que é isso. Se você acha que você tem talento para escrever, se você acha que você pode ir muito além do que você está lendo ali, seja em jornal, seja em revista, e se você se propõe a estudar, eu acho que é bem capaz de você seguir um belíssimo caminho profissional. Agora, se você está entrando nessa só porque você quer ingresso para show, o disco nem ganha mais, né? ingresso para show e ficar paparicando artista, e pior ainda, ficar fazendo resenha em matéria para agradar os artistas, talvez eu acho que não seja a sua posição, ou pelo menos você nunca vai se tornar um grande repórter. É, fica dada, fica a dica, gente. Não, vira uma tia, né? É o que a gente mais tem. Pois é. Verdade. É verdade. É verdade. Agora você está se descobrindo youtuber. Você está... Influencer. Você está descobrindo o mundo digital agora. Sim. Como é que você está vendo essa relação mais direta com as pessoas que gostam do seu trabalho, até com as pessoas que não gostam do seu trabalho? Como é que você está lidando com isso? Cara, não gostar do meu trabalho não é mal. Trabalhei na Veja, então... Não tem... E era muito engraçado, né? Porque se você... Tem duas coisas que você não pode falar mal. Você não pode falar mal de heavy metal, você não pode falar mal de lejão urbana. E os argumentos são sempre os mesmos. O cara mandava uma carta assim... Esse cara deve ser viado. Esse cara gosta de achar esse setanejo. Você fala assim... Rapaz, que argumento bom você tem pra... Pra matéria. Eu, assim... Eu tenho um programa chamado InstaLive. Que eu faço de segunda a sexta, às 19 horas, no meu Instagram pessoal. E depois eu ponho no meu canal no YouTube. Esse programa, ele nasceu até mesmo como uma coisa pra não enlouquecer. Porque veio a pandemia... Eu tava trancado na minha antiga casa. E eu precisava fazer alguma coisa pra... Pra... Pra não perder o foco, né? Pra não perder a... O chino jornalístico. Então eu comecei entrevistando amigos, né? O PJ, do JQuest. O Henrique Portugal, do Skank. Os meninos do Skatolove. E... Essas entrevistas, elas começaram a ter uma... Uma dimensão... Mais interessante. Aí veio... O Edu Falaschi... Do... 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 Aí depois eu comecei a pensar... Poxa, por que a gente não pega os empresários e uns... E uns... E uns... Produtores e executivos de gravadora. Pra dar um meio que um material de sobrevivência, né? Então o Felipe Simas, né? Do Tiago York. Esse Tiago York e atual Tiago Ana Vitória. O Romeu Marques, que trabalhou com Anitta e Zezé Tica Magno Luciano. É... O Stephen... Stephen Attic. Que era um cara que trazia show. E eu acho que foi... Uma dessa parte... Uma das primeiras entrevistas sérias. Um cara... Falar assim... Não vai rolar. Porque até então existia... Existia até um otimismo. Não, no final de 2020... Acontece. O Stephen primeiro falou... Não, não vai rolar. E eu gosto assim... Eu acho que... Desde o advento do Facebook... Que a comunicação... Entre o artista... E o fã... E entre o jornalista... E o curioso... Ela se tornou mais direta. Né? Pro bem e pro mal. Né? Então existem pessoas que... Que te fazem umas perguntas muito bacanas... Muito pontuais... Muito interessantes... Você acaba conversando... Então existe o chato. Mas aí, cara... O chato tem em qualquer lugar. Eu lembro uma vez... Logo quando entrei na Veja... Essa é a história que é essa. Logo quando entrei na Veja... Eu fiz uma matéria... Era uma coisa... Era só uma banda de rock alternativa. E teve um cara que começou a me mandar carta... Mandava e-mail... Ah, porque... Você colocou isso e tal... E aí sempre explicava pro cara... Não, cara... É assim e tal... Não sei o que... Passava dois dias lá... Tinha um e-mail de novo do cara... Não, mas o que você acha do disco tal... Não sei o que... Lá blá blá blá... Aí você respondia... Ah... Não, é... Eu acho esse disco bom... Esse outro eu não gosto tanto... Então assim... Eu passava mais dois dias lá... Vinha o cara de novo... E... E aí eu comentei com o Akdi Souza... Que era o meu chefe na época... Eu falei... Poxa, olha que eu... Eu fui dar coda aí... Pra um... Pra um... Pra um... Pra um... Pra um leitor... E o cara não para, bicho... O cara fica... Me inquirindo... Fica não sei o que... Aí o Alfa falou... Meu, manda esse cara arrumar uma namorada... Lógico que eu não fiz isso... Mas eu parei de me comunicar com o sujeito... Então assim... A gente está acostumado... Tem um cara que é legal... Que você desenvolve uma... Uma amizade bacana... E tem um cara que é uma mala... Eu, por exemplo... Eu conheci uma pessoa... Que é minha amiga até hoje... Chama-se Renata Tavares... Aí eu fiz uma matéria sobre um músico... Instrumentista erudito... Fazia muito sucesso no exterior... Ela veio me falar de um outro músico... Que também fazia sucesso... Afinal a gente acabou se conhecendo... E foi tomar um café... Ela virou minha grande amiga... E... Quando eu comecei a escrever sobre música erudita... Que não era o meu campo... Ela me deu dicas preciosíssimas... Então... Ok... Mas... Obviamente o que pinta mais é o chato... E ele está acostumado... Está acostumado... O cara... O cara é muito louco... Porque o cara que quer achar defeito... Ele acha... Eu fiz uma tremenda entrevista... Com o Alceu Valença... Uma vez no Veja Música... Aí entra o sujeito assim... Ah... Esse cara é de esquerda... Esse cara é... Petralha... Esse cara é não sei o que... Ele falou... Cara... É o Alceu Valença... Bicho... Entendeu... É uma instituição... Não sei o que lá... Aí uma vez eu vi a coisa... Fiz uma entrevista com o Zeca Pagodinho... O cara falando umas coisas lindas... De como se formou... Não sei o que... No vídeo... A mesma coisa... Ah... Esse cara é petista... Esse cara é pingoso que nem o Lula... Aí você falou... Meu... Então cada vez mais... Eu sou obrigado a concordar com o Guilherme Arantes... Não... O Guilherme que falou que existe um... Hoje em dia existe um culto à ignorância... Não... O cara... O cara se orgulha de falar mal das coisas... O cara se orgulha de não conhecer... O cara se orgulha de tudo... E... Paciência... Isso pra gente... Na imprensa... Que... Que... Que somos pessoas que lidamos com opinião... Putz... Aí ferrou né... Ferrou... Tem que se acostumar... Verdade... E depois dessa não sei nem mais se eu te pergunto... Ah... Perguntei... Bom... Pra encerrar nosso bate-papo aqui... Ah... Quem é mais ignorante? Foi de Beatles... Ou foi de Wallis Nossos? Foi de Rush... Não cara... Mais ignorante... Ignorante assim... Ignorante no sentido... Não aceita críticas... Foi de Rush... Foi de Aaron Miller... São imbatíveis... Cara... Tem cara que acha que o Iron Maiden nunca lançou um disco ruim... Gosta até do Virtual Eleven... Gosta do No Prayer For The Dying... Não adianta... O fã... O fã de qualquer maneira... Nunca aceita... É raro o fã que aceita... Que a banda dele lançou um disco... Disco ruim... Então eu já estou acostumado... Já estou entendendo... E como eu te falei... Uma vez eu falei mal do Iron Maiden... Acho que foi do Iron Maiden... Assim... E aí criaram uma comunidade no Orkut... Chamada Metal Odeia Sérgio Martino... E os caras querendo descobrir o endereço da minha casa... Era uma coisa meio assim... Eu tive que mandar um e-mail... Para falar... Olha... Estou sendo ameaçado... Tudo bem... Pode ser um bando de louco... Que obviamente não vai fazer isso... Mas e se for... Entendeu? Não dá para fazer isso... Mas eu acho que... Eu acho que assim... É... Por favor não me entenda... Mas em geral... O fã de heavy metal é mais complicado... Porque... Como se trata de um gênero... Que nutre uma paixão muito forte... Assim... Então ele... Ele costuma... A... Assimilar as críticas... E os elogios... De forma exagerada... Então é mais complicado... O fã de Beatles é ok... Tranquilo... Eu agradeço... Você é uma referência para mim como... Pô... Passa... Porque eu também sou dessa área... E tipo... Pô... É maravilhoso... Por culpa sua e do Batalha... Que eu entrei nesse meio... É mesmo? Puta... Que bacana... Descrever... Que bacana... Fico feliz com isso... Fico feliz com isso... Fico feliz com isso... Fico feliz com isso...